Dois grupos de trabalho foram instalados na Câmara para avaliar a proposta do governo de regulamentação da reforma tributária. Um deles se debruçou especificamente sobre o funcionamento do Comitê Gestor do IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, que vai substituir o ICMS nos estados e no Distrito Federal e o ISS nos municípios. Na primeira das quatro audiências públicas que o GT promoveu, o secretário extraordinário da reforma tributária do Ministério da Fazenda, Bernardo Api, detalhou como vai funcionar a distribuição da arrecadação do novo tributo entre os entes da federação. Este projeto de lei, ele trata do que? Ele trata primeiro do Comitê Gestor. Então, ele define a estrutura do Comitê Gestor, define a forma de governança do Comitê Gestor do IBS, ele define as atribuições do Comitê Gestor do IBS. Algumas dessas atribuições são pela própria emenda constitucional exclusivas do Comitê Gestor, que é a arrecadação, a compensação e a distribuição do produto da arrecadação para os estados e municípios. Algumas atribuições estão previstas na lei complementar que regulamenta o IBS e a CBS. E ele tem uma função de coordenação, coordenação, por exemplo, da fiscalização, do lançamento dos estados e municípios. Outra atribuição exclusiva é o contencioso administrativo. O governo afirmou já estar trabalhando no desenvolvimento de sistemas para apuração, arrecadação e distribuição do IBS com tecnologia de ponta, capaz de fazer a compensação de imposto em tempo real. Foi o que informou o subsecretário de gestão corporativa da Receita Federal, Juliano Neves. E hoje a gente é capaz, com a tecnologia que a gente tem disponível, de fazer, se quiserem, compensação do IVA em tempo real. Não há mistério nenhum em termos de tecnologia de a gente conseguir receber documento fiscal a documento fiscal, bater com os créditos que o contribuinte já tem adquirido na sua cadeia e devolver esse crédito para ele no mesmo dia, na mesma hora, de três em três dias, como for melhor para o sistema tributário. Se quiser em tempo real, a gente faz em tempo real. Hoje, tecnologia não é nenhum limitante. E esse é um grande diferencial do que a gente tem, de se por a gente estar chegando tarde ao jogo do IVA, quando a gente diz respeito ao mundo, a gente tem uma vantagem de que a gente tem a capacidade de construí-lo de maneira radicalmente diferente e muito mais moderna, muito mais ágil. Especialistas como a doutora em Direito Tributário, Mari Elbe Queiroz, foram ouvidos pelo grupo de trabalho que debate o comitê gestor do IBS e alertaram para possíveis problemas na fiscalização dos novos impostos e na aplicação das penalidades aos inadimplentes. Teremos milhares de interpretação porque os municípios vão querer dizer o destino sou eu e o contribuinte vai escolher o destino que para ele for melhor. Porque teremos guerra fiscal, deputado, não vamos ter ilusão. Por quê? Porque cada estado e cada município terá sua líquida para tudo, mas ele pode fazer diferente. Estados limites, etc., vai ter guerra fiscal porque ele vai baixar líquidas. E aí isso vai dar litígio, por quê? Porque veio o Estado dizendo que sou eu, coisa que já existe. Então, a mentalidade nova seria exatamente a interpretação ser una, a aplicação ser una, a penalidade ser una. Não posso ter penalidades diferentes para a mesma infração da mesma lei, da mesma hipótese de incidência. O assessor especial da Receita Estadual de Minas Gerais, Ricardo Oliveira, participou da última audiência pública do GT e defendeu que o mecanismo de substituição tributária não deve ser totalmente extinto, tendo em vista a excepcionalidade de certas regiões do país dominadas por milícias, onde varejistas são impedidos ou dispensados de emitir nota fiscal pelo poder paralelo. determinadas comunidades no Brasil são dominadas por milícias e que o poder público não consegue fazer exigir que sejam emitidos documentos fiscais. Nesses casos, a substituição tributária, quando ela remete para o início da cadeia econômica, ou, no mínimo, para a etapa antecedente à etapa do varejo, ela permite que se obtenha eficácia no controle, fiscalização e arrecadação do tributo por meio do Instituto da Substituição Tributária. E lembrando que este Instituto está previsto no parágrafo 7º do artigo 150 da Constituição Federal e não houve, na Emenda Constitucional 132, nenhuma ressalva quanto à sua aplicação em matéria de IBS.